Este ano tem muitas caras novas, não poderá contar ainda para o encontro com os Leões, com alguns titulares da época passada, casos de Hadry e Lima, estando Hugo em dúvida. Mas em vésperas de mais um campeonato, a confiança do técnico é grande. Estamos em um bom momento, não estamos a 100% normal no início da época, mas estamos com a expectativa de que vamos fazer um bom jogo. Com figo e peixe castigados, este último também sob a alçada do regulamento interno do clube, o destaque nas opções de Queiroz vai para a explosão de Paulo Torres. Quanto a peixe, poderá ser uma opção logo que termine o castigo federativo. Mas para já as preocupações maiores de Carlos Queiroz vêm de Faro, onde poderá começar uma caminhada para os objetivos desejados há 12 anos dos adeptos do clube. Estamos todos a trabalhar e estamos a entregar todo o nosso esforço, todo o nosso coração, toda a nossa alma para conseguirmos concretizar esse sucesso que os suportingistas desejam e anseiam e idealizam há bastante tempo.